E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E vamos com o relato de hoje, que é este daqui. O poder da mãe que ora. É uma moça que nos conta. Olá Ana, Matheus, babies, rampirinhos e assombrados que tanto amo. Eu me chamo Fulana e antes de tudo gostaria de pedir o like no vídeo, uma visitinha na loja assombrada, a sua inscrição no canal de cortes e no canal das notícias assombradas. E é claro, não deixe de assinar a caixa assombrada. Ufa, acho que agora foi. Muito obrigada. O ano era 1992. Fabiola era uma jovem de 20 anos, universitária e aux... Ai, que susto. Gente do céu, tá doido o negócio. Chegou tipo 92 notificações da mesma pessoa em um segundo. Bom, continuando. Fabiola era uma jovem de 20 anos, universitária e auxiliar administrativo em um órgão público no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Fabiola trabalhava, estudava e residia na mesma cidade. A animação e vontade de viver da moçoila contagiava a todos. Ela adorava se divertir aos finais de semana, já que a rotina semanal era bem puxada por conta do trabalho e dos estudos. Em uma sexta-feira, após o expediente, Fabiola havia combinado de matar aula e sair com as colegas de trabalho, Mirtes e Verinha, ambas 30 anos mais velhas que Fabiola. Foram ao famoso Baile da Cebola, como era conhecido o Baile da Terceira Idade, de uma famosa casa de shows da região. Fabiola era arroz para toda festa. A moça gostava mesmo, gostava de se divertir, tomar uma cervejinha. Ao chegar em casa para se arrumar e ir ao encontro das amigas, Fabiola encontrou sua mãe, Dona Fatinha, que logo indagou a filha. Fabiola, onde vai minha filha? Vou ao Baile da Cebola, com a Mirtes e com a Verinha, mamãe, disse a moça. Ai, minha filha, hoje, apenas hoje, eu vou pedir para que você não saia. Ai, algo me diz que vai acontecer uma desgraça, disse a Dona Fatinha, a filha. Fabiola achou aquela conversa muito estranha, já que nunca fora impedida de sair. Seus pais a deixavam bem à vontade, pois sabiam que a moça sempre fora responsável. Ah, mas que besteira, mãe, disse a jovem, revirando os olhos castanhos, cheios de alegria. Eu vou, e vou voltar cedo, por volta da meia-noite já vou estar aqui em casa. Então eu ficarei de joelhos, orando até você voltar, porque eu sei que boa coisa não virá. Vixe, disse Dona Fatinha, né, que sempre foi muito religiosa. Evangélica, fervorosa, sempre usou o poder da oração a favor da vida de suas duas filhas, Fabiana, a mais velha, e Fabiola. A jovem, sem ao menos se importar, foi ao encontro de suas amigas. Mirtes, curtiram das sete da noite até as dez da noite, quando Fabiola começou a se despedir, alegando ter que ir para casa, pois havia prometido a Dona Fatinha que chegaria cedo. Foi quando Mirtes falou que a amiga não precisava se preocupar, pois pediria a um amigo que a levasse para casa. Então volta lá, Mirtes com um rapaz pelo braço. E Fabiola quase não acredita. Se tratava de Carlos Magno, um advogado que frequentava o órgão no qual as três amigas trabalhavam. Ah, nessa hora a menina Fabiola ficou mais aliviada, pois conhecia o rapaz e sabia que o mesmo morava próximo à sua casa. Carlos prontamente se ofereceu para levar a moça em casa, mas avisou que antes precisava passar em sua casa, pegar algumas coisas, pois ele dormiria em um outro lugar. E Fabiola concordou. Seguiram então até a casa de Carlos. O rapaz entrou, enquanto a moça aguardava ali no Passat 1990. E foi a partir daí que as coisas ficaram estranhas. Fabiola esperou o rapaz por mais de duas horas. E nada dele sair de dentro de casa. Ela ficou apavorada, certa de que era uma cilada e que o rapaz queria que ela entrasse na sua casa. Nessa hora, Fabiola se desesperou. Já passava da uma da manhã e ela só pensava no que sua mãe havia lhe falado. Então pensou, se eu for até a porta e pedir para entrar, eu serei agarrada e a desgraça que a minha mãe pressentiu vai acontecer. Então ela reuniu toda a coragem que lhe sobrou e decidiu ir caminhando, mesmo sabendo dos riscos. Ela teria que andar cerca de 40 minutos até sua casa e só pensava, Deus, acalma o coração da minha mãe, pois a essa hora ela está desesperada. E então Fabiola seguiu seu caminho pela perigosa estrada de Madureira. Quem é dessa região sabe dos perigos dessa estrada, principalmente à noite. O barulho do salto alto da moça só foi interrompido pelo estridente roncar de um fusca branco, que passou no sentido contrário da moça. Então ela resolveu apertar o passo para assim andar mais rápido, quando foi ultrapassada por uma moto bem pequena, com dois ocupantes. O piloto e uma moça jovem na garupa. Fabiola lembra até hoje de ter pensado, meu Deus, esse cara é enorme para essa motinha, a pobre da namorada quase que cai, deduziu a moça, né? A cena que Fabiola acabara de presenciar beirava o ridículo de tão engraçado que era. Imaginem, assombrados, um cara alto, negro, com mais de dois metros de altura e uns cento e cinquenta quilos numa Yamaha XR, e ainda com alguém na garupa. Era no mínimo engraçado. Mas nessa hora, que começa o real desespero de Fabiola. O fusca branco, que há pouco passou por ela, voltava agora na direção na qual ela ia. E foi aos poucos diminuindo a velocidade para emparelhar com ela. Ela voltava a pensar na tal desgraça que sua mãe mencionou mais cedo e pensou, ok, eu não tenho como escapar. E olhou para o fusca. Quando percebeu três ocupantes e rogou em pensamento, meu Deus, o que eu faço agora? Quando sua súplica foi abafada por um barulho de moto. E era o tal rapaz grandão, voltando, dessa vez sozinho. Ele parou na frente de Fabiola e disse com uma voz firme, porém serena. Menina, o que faz aqui a essa hora? Você não escuta o que sua mãe lhe diz? Antes mesmo que Fabiola pudesse responder alguma das perguntas, o homem zarrão continua. Você não leu os jornais? Ainda tonta pelo desespero e todo o bombardeio de perguntas, a moça só conseguiu soltar um não, eu não tenho tempo para ler jornais. E o homem disse, pois deveria arrumar um tempo, se gosta de andar por aí sozinha na madrugada. Saiu nos jornais que três homens em um fusca branco estão abordando moças na estrada de Madureira. Ele abusa delas e depois mata. Você ouviu bem? Fabiola, ainda trêmula, só balbuciou um. Meu Deus! E o homem continuou, você tem duas alternativas, ou acredita em mim, ou fica aí esperando o pior. Então ela olhou para trás e percebeu que o carro com os homens continuava parado esperando por algo. Ela mesmo com medo daquele rapaz na moto, decidiu subir na moto e sair daquela situação com aquele completo desconhecido. No caminho, o homem se limitou a perguntar o nome do bairro em que a Fabiola morava e mais nada. Moça, você me viu passar com uma menina na garupa? Perguntou o homem. E ela disse, sim, eu percebi. Respondeu Fabiola sem dizer o que pensou quando viu aquela cena, né? e ele completou. Ela também estava na mesma situação que você e eu fui chamado para ajudá-la. Nessa hora, a Fabiola, ainda nervosa com tudo o que acontecera, pensava, meu Deus, que esse homem não faça nada de ruim comigo. Ela não entendeu as palavras do homem, sabe? Quando chegaram na rua de Fabiola, ela sinalizou ao homem a casa em que morava. E aí sim, a moça pôde respirar fundo e se sentir aliviada. Moça, eu não sei nem como lhe agradecer. Aliás, como eu posso te encontrar? Pois eu quero pagar por essa carona. Eu não tenho dinheiro agora. E ele disse, você não precisa me encontrar, menina tola. Quando precisar, eu encontrarei você. Mas eu faço questão, moço. Me desculpe, eu não perguntei o seu nome. Como você se chama? E ele disse, eu me chamo Gabriel. E é apenas isso que você precisa saber. Agora entre, pois sua mãe ainda te aguarda. Fabiola abriu o velho trinco do portão e se virou por uns 10 segundos para entrar quando percebeu que não tinha agradecido a gentileza de Gabriel. Então, quando voltou seu corpo à frente da rua, tomou o maior susto de sua vida. Não havia mais ninguém à sua frente, nem a moto, muito menos o Gabriel. Todos os pelos de Fabiola se arrepiaram e ali caiu a ficha. O homem desapareceu atrás de mim. Nem barulho aquela moto fez, pensou a menina. Então, o medo falou mais alto e Fabiola entrou correndo, entrou correndo para dentro. quando entrou correndo quinta dentro. Bom, entrou correndo para casa. Quando chegou à porta de casa, viu sua mãe atirada ao chão de emoção, pois desde que Fabiola saiu às sete da noite, ou até antes, ela se pôs em oração, clamando a Deus e aos seus santos anjos para que a trouxessem para casa. Minha filha, os anjos de Deus a trouxeram, disse Fatinha emocionada. Bom, faz exatamente trinta anos que isso aconteceu. Fabiola ainda se lembra de tudo como se fosse ontem. Dona Fatinha se foi para Junto de Deus em 1997. Contei aqui no canal a visita que ela fez à minha filha quando era bebezinha, no relato Visita da Bisavó Falecida. Ah, alguns meses depois do ocorrido prenderam três homens que confessaram os crimes. Um deles era o dono do Fusca Branco. Agora vocês me perguntam, e o amigo Carlos que a levaria para casa, o que aconteceu com ele, fulana? Quais eram as reais intenções desse cara com a Fabiola? O rapaz entrou em casa para buscar suas roupas e o nível de álcool no sangue falou mais alto e ele simplesmente dormiu. Fabiola ficou uns meses sem falar com ele mas depois entendeu a situação e hoje ela é extremamente agradecida a Deus, Gabriel e a sua mãe que não parou de orar por sua vida. Esse é o poder da mãe que ora assombrados e vocês oram por seus filhos? Eu oro todos os dias por minha filha e isso já deu um outro relato que te enviarei em breve. Obrigada pelo carinho e respeito que tratam o sobrenatural. Amo vocês Aninha, Matheus e Babies. Desculpe-me pelo relato longo e se algo ficou confuso. Estou muito longe dos meus musos senhor fulanesto e senhor coveirito. Lindo, ficou lindo. Maravilhoso. Bom, muito obrigada pela história e gente, é mais uma daquelas lá que o Gabriel o cara na moto moto mais uma vez eu falo os anjos de moto. E você viu que ele falou quando ele passou com a primeira moça ele falou fui chamado para ajudá-la. Cara, então, parece até que tem um serviço de anjos pela rua. Fala, chamada agora ali, vai socorrer na rua tal não sei o que, avô, estou indo lá. Tá? É mais ou menos isso. E ele desapareceu, gente, muito legal. E sim, o poder da... É o que... A mãe tem muito poder de proteção e de maldição. Acredito. Se uma mãe ora pela proteção é muito forte essa oração. e acho que se uma mãe pragueja também é muito forte essa praga infelizmente, né? Aquela coisa da nossa boca provém bênção e maldição. E eu acho que quando vem de mãe é mais forte, né? então que que a gente diga bênçãos aí pros nossos filhos, né? Muito legal, muito bom. E aí? Alguém já passou por algo parecido? Manda o relato pra gente que a gente quer ouvir. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tchau.